Os rapazes dançavam entre si, à espera que os rapazes as separassem. Sempre, no baixo do olhar atento das suas mães, foi a rapariga de bem que se presasse, não dançava com qualquer um. Era logo um tipo de chacoleta, servia para a sua mãe a ir retirar do meio do baile e à força do braço dos rapazes. Este não se preocupava muito, logo procurava outra para dançar. Aplausos